Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês, tudo gravando aqui é o Padawan E é o seguinte galera, saiu aqui agora, é porque eu estou descobrindo que de acordo com o que você vai ganhando desafios ele vai abrindo É o tempo, com 23 horas vai abrir o próximo pra mim É o seguinte, abriu esse aqui número 72 Encontrado nas fontes salgadas Bom, fontes salgadas, eu sempre tenso você ir nas fontes salgadas, porque geral tá caindo ali Vamos tentar, ó, vou em modo esquadrão Cara, acho que eu vou em modo solo, acho que às vezes é mais fácil Vamos tentar modo solo primeiro É, fica mais fontes salgadas É muito vago, né, porque fontes salgadas é grande Vamos tentar encontrar, vamos ver se a gente vai de primo, tá bom, de primo, vamos tentar Eu sou motorista, vamos tentar cair em fontes salgadas Vou marcar aqui, ah não, só tem um grupo, né E vamos esperar aqui, o que eu faço aqui? Eu espero o contador começar a ficar mais lento ou parar Ó, tá ficando mais lento Sacou? Quanto mais lento ali o contador dos metros, né, quantos metros falta É... Mais perto você está Bom, já vai deixando seu like aí, se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, aqui nas redes sociais E deixa seu like e se inscreva aqui pra ativar o sininho Ativa o sininho, não sai pra nada, mas ativa aí, pô Não, literalmente, galera, não sai pra nada o sininho Eu sustituo uma série de canais aqui Não sai pra nada o sininho, cara Muito bem, vamos lá, tentar de novo Décima quinta vez Tá difícil, hein Tá bem difícil aqui conseguir, porque a galera me mata antes Aqui fontes salgadas é complicado Muito complicado Fontes salgadas virou a novo torres tortas Mas tá complicado aqui, eu já sei também onde é Fiquei naquele carro ali, ó Só que se eu cair ali direto, a chance de eu pegar é muito pequena Vamos tentar cair Fica aqui nesse carro, ali, tá vendo ali? Tá pra ver daqui, ó Ó, já tá caindo uns inimigos aqui Vamos tentar pegar antes de morrer Vamos tentar, vamos tentar Vai, 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 meu filho, pega aqui Vai, pega, pega Aí, garoto Coletei, set e dois Show de bola, missão cumprida Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E siga no Twitter, Facebook, nas imagens sociais Vou morrer Valeu, abraço E siga no Twitter, não se esqueça de se inscrever aqui no canal